Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Palavra Aberta. Olha só, com o crescimento urbano, problemas como o escoamento das águas das chuvas se tornam desafios para as grandes cidades. No Brasil, em que mais de 80% das pessoas já vivem em áreas urbanas, essa situação é responsável pela diminuição da cobertura vegetal, o que interfere diretamente em alterações do ciclo hidrológico. O ambiente antinatural, agora impermeabilizado devido à criação da infraestrutura urbana, passa a direcionar volumes cada vez maiores de escoamento superficial. Assim, é fundamental refletirmos sobre o planejamento e a drenagem urbana. Por isso, na edição de hoje, nós vamos debater sobre drenagem, uma necessidade diante do crescimento urbano desordenado e dos eventos climáticos extremos. E para nos ajudar a entender melhor essa temática, nós vamos conversar a partir de agora com a pesquisadora e professora do IFP, Sânia Chaves. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta, viu? Boa tarde, Tiago. Queria agradecer pelo convite e dizer que... e parabenizar pela escolha do tema. É um tema muitíssimo importante, necessário e urgente. Atualíssimo, né? A gente está vivendo agora toda essa problemática. Em todo o problema da emergência climática, que nós nos deparávamos e ouvíamos com prognósticos para daqui a 50 anos e 100 anos, nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Hoje, as mudanças climáticas e as alterações climáticas são hoje. E se faz necessário esse debate para que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes e assertivas em suas ações, né? Principalmente o poder público. Muito bem. Você que acompanha o Palavra Aberta sabe que a gente inicia trazendo sempre o perfil da nossa entrevistada. Sânia Chaves é doutora em Geografia, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, docente do Programa de Mestrado Profissional em Análise e Planejamento Espacial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, com trabalhos publicados na área de Geografia Urbana, Climatologia Urbana, Desastres Naturais e Vulnerabilidade. Está corretinho? Show! Muito bem. Para a gente iniciar nosso programa, fala-se muito que, de fato, é. Teresina é uma cidade planejada. Mas esse planejamento, isso foi estendido ao que diz respeito à drenagem ou não? A gente não teve esse planejamento necessário quando a gente pensa nessa perspectiva. Bom, Tiago, toda essa peixe, essa característica de cidade planejada, desde a época do Saraiva, ela se deu basicamente na área central, que foi onde tudo começou, com o primeiro mapeamento do tabuleiro de xadrez. Mas, ao longo do tempo, ao longo dos anos, todas as características e os adjetivos de cidade planejada foi caindo por terra. À medida que Teresina foi se expandindo, a cidade foi automaticamente se impermeabilizando. E a gente sempre teve, no sítio urbano de Teresina, tem uma característica que lhe é peculiar. Nós somos uma cidade mesopotâmica, né? Dois rios aqui, a gente convive com esses dois rios, o rio Parnaíba e o Puti. E, aliado a esses dois rios, a gente tem uma série de micro-bacias, riachos, lagoas, que ao longo do tempo, devido ao processo de expansão da cidade, todos esses canais de drenagem naturais que existiam na cidade foram sendo impermeabilizados ao longo do ano. E é óbvio, ao longo dos anos, perdão, ao longo do tempo. E é óbvio, se eu impermeabilizo os canais naturais de drenagem, automaticamente eu tenho que compensar esse sistema com medidas estruturais, com obras de engenharia para conter, principalmente, o escoamento das águas pluviais, da água da chuva. E a gente sabe que esse é um problema crônico em Teresina. Sim, baixa chover. Sim, sim, e a gente tem esses pontos de alagamento e pontos de inundação, porque assim, Tiago, a gente precisa separar meio que os conceitos. Por quê? Porque são conceitos que acabam se tornando confusos. Inundação, enchente, alagamento, tudo isso hoje faz parte da vida do Teresina. Vamos explicar cada um deles? Vamos sim. A ideia justamente é essa. A inundação, Tiago, ela vai acontecer, eu quero deixar claro que todos esses três eventos, esses tipos de desastres, eles acontecem durante o período chuvoso, durante as precipitações, e as nossas precipitações já têm características de serem precipitações intensas. As inundações, elas ocorrem quando há o extravasamento da água dos rios ou de quaisquer canais hídricos, quaisquer corpos hídricos, seja os rios ou as lagoas, os riachos, é quando eles extravasam o seu canal principal. A enchente é quando o rio, ele atinge a sua copa máxima de inundação. É o que a gente viu agora acontecer, em muitas cidades. É, ele está cheio, mas ele não extravasa. Via de regra, as enchentes precedem as inundações. É quando os rios atingem essa cota máxima e ali requer atenção. Por exemplo, os municípios do Vale do Longar, recentemente, eles estão sendo monitorados quase que diariamente. Batalhas para a enchente, né? Isso, barras, porque todo o Vale do Longar, os rios, principalmente Maratauã, já estava cheio, né? Enchente. Inundação é quando o rio transborda. E alagamento, que é o ponto focal da nossa discussão, é que diz respeito à drenagem. Alagamento é acúmulo momentâneo de água, de água pluvial. É onde a água da chuva cai e não tem para onde correr. Em Teresina é o nosso problema crônico, como você bem falou no início da sua fala. E ao longo do crescimento urbano, as áreas da cidade, elas foram sendo estranguladas. Os corpos hídricos da cidade foram sendo impermeabilizados, foram sendo estrangulados. E o sistema de drenagem que surgiu, que foi construído para compensar essa impermeabilização, é um sistema totalmente ineficiente, deficiente e insatisfatório. O que nós temos atualmente? São galerias? O que é? Sim, a gente tem uma série de galerias e de obras ainda pequenas para o volume de água que a cidade recebe, de chuva, de precipitação que a cidade recebe. É, Tiago. São poucos e insuficientes. E os poucos que têm, que há uma demanda constante para a manutenção, costumam ser colapsados justamente pela falta dessas manutenções, porque são obras muito caras, Tiago. Muito caras. Nosso plano de drenagem urbano, ele data de 2010. O relatório final saiu em 2012. Então, o que a gente tem... É fazadíssimo. 15, temos aí 12, 13 anos, desde a sua publicação, da sua implementação. Pouquíssimo do que está lá no nosso plano foi, de fato, efetivado e implementado. Então, assim, chegou num ponto em que a gente tem vítimas fatais. A gente teve a professora que chegou a óbito, que morreu por conta de... na Homero, que é um caso, uma área... Clássico, né? De dificuldade. E o falecimento de um... Não vou lembrar a profissão dele. Acho que ele era chefe de cozinha aqui também, na região do satélite, que é caótico o sistema de drenagem. E o que é preciso ser feito quando a gente fala a médio e longo prazo? É questões de macro, microdrenagem? O que é, de fato, que é necessário? Assim, o que é que a literatura indica? O que é que os estudos indicam? Claro, o ideal seria a remoção. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai esvaziar a Zona Leste inteira, por exemplo? Não é possível. Por quê? Porque a Zona Leste tinha, antigamente, uma série de lagoas. Porque, assim, Tiago, as lagoas eram muito presentes na nossa cidade. E elas têm uma função. E a função delas é justamente ser captadora de água da chuva. Elas regulam as águas pluviais. Não à toa, aquela região é uma das que mais alagam na nossa cidade. Porque, é como eu expliquei, se eu aterro, eu tenho que ter um sistema compensatório para aquilo ali. E, via de regra, o sistema que se constrói para compensar é um sistema ineficiente. Mas, diante disso, nós vamos esvaziar a Zona Leste? Não vamos. Nós vamos retirar toda a população, por exemplo, da área da Zona Norte, da confluência dos rios, Puti e Parnaíba, que, teoricamente, seriam áreas que não deveriam ser ocupadas. Elas estão em lugares inadequados. É o curso natural das águas. Sim, sim. Eu costumo falar para os meus alunos que os riscos somos nós que construímos. Não é? É tão tal que, hoje, há toda uma discussão dentro da literatura de que a gente não mais trata esses termos como desastres naturais. Porque eles não são naturais. São desastres sócio-naturais. Por quê? Porque é a gente que se coloca em risco o tempo inteiro, à medida que eu impermeabilizo uma lagoa inteira, construo uma série de edificações, faço ruas, avenidas e... No momento em que as chuvas estão se tornando cada vez mais atípicas, é um caos. Vai se instalar um caos. Mas, o que a literatura indica? Exatamente isso que você mencionou. É a construção de minis reservatórios para receber essa água da chuva. Porque a ideia é fazer com que as águas do escoamento pluvial, do escoamento superficial, se dê de modo cada vez mais lento. E, quando eu impermeabilizo tudo, e eu não tenho para onde essa água escorrer, ela vai procurar o rio, que é o caminho natural dela. É, e os bueiros estão entupidos. Isso. Ainda tem toda essa prática antrópica de bueiros entupidos, de bocas de lobo entupidos, de construção, de construções e edificações, nas áreas onde o sistema de drenagem deveria passar. Então, todas essas populações que nós chamamos de populações vulneráveis, seja ambiental ou socialmente, porque qual o perfil da população que ocupa essas áreas? São populações de baixo poder aquisitivo. São populações que ocupam essas áreas porque elas não têm o poder aquisitivo de morarem em uma área mais salubre da cidade. Então, elas vão morar nas áreas que nós chamamos de áreas de risco. Mas, sim, o que seria bom? Além da remoção das populações dessas áreas, que hoje é praticamente impossível, é a construção de obras de drenagem, em diques, mini barragens, mini lagoas para conter, receber essa água ou aumentar principalmente a dimensão dos canais de drenagem. Os nossos canais de drenagem hoje, eles são muito estreitos. Eles não suportam a quantidade de água e de água da chuva. E a gente tem um nível de água altíssimo, é porque são chuvas intensas. Sim. As nossas chuvas, elas são chuvas convectivas. Elas são chuvas que vão... Chuvas de verão e outono. E o grande sistema responsável pelas nossas chuvas é a zona de convergência intertropical. E a característica maior dessas chuvas é intensa. A intensidade e a rapidez, a velocidade com que elas se precipitam. Agora, eu fico com uma outra dúvida com relação aos fenômenos climáticos. Porque as coisas estão mudando, né? Sim. E o que antes, até o período que a gente estava acostumado a ver as chuvas, isso vem se modificando. Estamos em abril, a gente já está vendo aí um forte volume de chuvas. É esperado mais, pelo que se fala, os órgãos competentes. E aí, isso também acaba impactando? Sim. Há todo um direcionamento, inclusive das esferas institucionais mais elevadas, como a própria ONU, como o ODS-11, que objetivos do desenvolvimento sustentável, com foco para as cidades sustentáveis, justamente com base nessa premissa. Os eventos extremos, eles estão ficando cada vez mais frequentes. As cidades, elas estão preparadas para receber esses eventos extremos? Peresina, está preparada para receber esses eventos extremos? Porque, assim, quando a gente fala de eventos extremos, eles têm essa alcune, esse nome, por conta da sua raridade. Por eles serem atípicos, por eles serem raros. Só que essa raridade está indo. Fenômenos que eram raros, hoje, estão cada vez mais frequentes. Isso, claramente, fruto das mudanças climáticas, que, olha como as coisas são. As cidades, elas são responsáveis por 40% das emissões dos gases do efeito estufa. Ou seja, se a gente procurar um agente causador das alterações climáticas, as cidades estão... No topo. Exatamente. Então, é o carro-chefe. E, ao mesmo tempo em que elas provocam, né, são um agente promotor mais forte, mais intenso, mais atuante, elas são as que mais recebem as consequências. As que mais sofrem também. As que mais padecem. Causam e recebem as consequências. É algo terrível. Então, é... Perdão. Não, tranquilo. É algo que a gente precisa ficar muito atento, para que a gente possa romper esse ciclo negativo. E aí vem tudo, mudança de postura, aí a gente entra com a visibilidade política, com uma ação de políticas públicas, porque são mudanças de hábito que a gente precisa. É sobre isso que eu quero conversar com você daqui a pouco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí, não, porque o Palavra Aberta está bom demais e volta já. Tem uma voz que nunca cala, mesmo nos tempos mais difíceis. É uma voz que atravessa todas as épocas e absorve cada momento da história em sua linguagem. É a voz do povo. Um organismo vivo e dinâmico. E a cada geração surge uma nova voz que movimenta. E enquanto a casa do povo, a Alep também se moderniza. Amplia sua visão, seus horizontes e abraça a diversidade de seu tempo. Novas leis, novas prioridades, novos diálogos. Basta olhar o mundo sob uma nova perspectiva. Renovamos a forma de nos apresentar, porque nos transformamos por dentro. Assembleia Legislativa do Piauí. Modernizar. Aqui é lei. E nós já estamos de volta com o Palavra Aberta. Aliás, a gente vai continuar conversando com a pesquisadora e professora do IFP Samia Chaves sobre drenagem urbana. A gente fechou o primeiro bloco falando justamente dessa necessidade de políticas públicas nessa área, não é mesmo? Bom, como eu já havia falado no primeiro bloco, a cidade, ela tem, Teresina tem um plano diretor de drenagem urbana. Essa é a parte boa aqui, em que em algum momento o poder público percebeu a demanda, percebeu essa necessidade. Mas não é só perceber, não é só elaborar, não é só elaborar o plano e deixar ele lá, adeusará. Ele está lá desde 2012, o relatório final. A implementação das obras é que se dá de modo muito lento, muito devagar. Como eu falei, a maioria dessas obras, elas são obras muito caras, que demandam um volume muito grande de recursos. E o que acontece, via de regra? A prefeitura abre a licitação, as empresas elas ganham a licitação e sem saber mais ou menos do tamanho de que é uma obra, do que é essa obra, e acabam ou abandonando a obra, deixando a obra lá inacabada, ou constantemente exigindo novos aditivos, ou exigindo mais recursos, porque, como eu já repeti, é uma obra bastante cara. Bom, a obra fica lá, inacabada, sem manutenção do que já foi feito. Há necessidade de abrir uma nova licitação com base no que já foi feito, até porque essas licitações são feitas por fase de obra. E essa obra fica lá, inacabada, o poder público espera receber, angariar mais recursos, porque parte já foi gasto para aquela determinada fase. E aí, com isso, o tempo vai passando. Vai passando. E a cidade vai sofrendo. E as pessoas vão morrendo. Isso é o que é o mais triste. Infelizmente. A gente tem alguns pontos que demandam muita atenção, Tiago. Eu acho que todo mundo já viu, durante esse período chuvoso, na mídia, nos jornais, na internet, determinados bairros da cidade que são corriqueiros, os casos. Como, por exemplo, o Vale do Gavião, ou o Torquato Neto. Agora mesmo, famílias, 144 famílias do bairro do Torquato Neto, eles ganharam na justiça o direito do destrato com a Caixa Econômica Federal. alegando que estão em uma área de alagamento, porque, sim, a Caixa, ela aprova o recurso, ela cede o recurso para a execução da obra, muitas vezes do próprio Minha Casa Minha Vida, mas, no conjunto dessa obra, não tem um plano de drenagem. Então, o que é histórico na nossa cidade? Se a gente parar para pensar, desde o plano do Saraiva, lá no meados do século XIX, nenhum empreendimento nosso levou em consideração a topografia e a hidrografia da cidade. Então, o ponto-chave está aí, o problema maior está aí, é construir, é impermeabilizar e não levar em consideração, desconsiderar toda a topografia do terreno e a hidrografia do local. Então, à medida que eu só construo e não me preocupo com escoamento pluvial, vai acontecer, como acontece no Torquato Neto, que acabou culminando com esse destrato da população, as famílias ganharam na justiça o direito de não pagar mais pelas casas e receber o dinheiro de volta, porque elas só moram durante a estiagem, enquanto não está chovendo, porque quando está chovendo, lá vira um ambiente totalmente insalubre. Aí, desse jeito, é impossível. As ruas viram um verdadeiro rio. E, no caso do Vale do Gavião, foi um empreendimento que foi construído nas áreas ao redor do bairro, que acabou levando toda a água da chuva, empurrando, canalizando toda a água da chuva para o bairro. Porque a avenida central do Vale do Gavião era um riacho, Tiago. Uau! E ali foi impermeabilizado. Só para você ter ideia, o próprio plano de drenagem urbana de Teresina, ele identificou 70 micro-bacias na cidade. Então, são muitos afluentes que a gente tem aqui, ou tínimos. Então, se você parar para pensar, são 70 micro-bacias distribuídas em três macro-zonas do Rio Parnaíba, do Puti Direito e do Puti Esquerdo. Porque o nosso problema maior em Teresina, falando bem a grosso modo, é o Rio Puti. Por quê? Porque a cidade, a malha urbana da cidade está construída nas duas margens, nas duas planícies do Rio. E quando há confluência do Puti com Parnaíba na Zona Norte, que a gente considera, nas nossas pesquisas, a gente já apontou, a Zona Norte é um dos pontos mais críticos da cidade, porque converge em vários problemas ambientais e sociais. Então, assim, o plano de drenagem, mesmo ele fazendo esse levantamento da quantidade absurda de micro-bacias que a gente tem, e que lançou muitas possíveis soluções ou medidas mitigadoras para o problema dos alagamentos, está andando a passos muito lentos, muito devagar, porque são obras também, obras grandes. E projetos que tenham sido realizados em outros locais e que poderiam ser replicados aqui? Eu sei que em Minas Gerais tem a tal das bacias de contenção, seria algo que poderia funcionar por aqui? Sim, sim, sem dúvida. Ou a gente pode citar também os telhados verdes, seria muito bom. Ou seria também uma própria adaptação do nosso sistema de drenagem, que é muito curto, que é muito estreito para o nosso volume, para o volume de água que cabe aqui. Mas uma bacia de contenção, tal como essa, como você falou, muitas cidades estão adotando esse tipo de medida estrutural, que é uma medida, uma obra de engenharia, porque se a gente não tiver um sistema de compensação, a altura, a cidade vai ser frequentemente estrangulada. Porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, nessas bacias o escoamento ocorre mais devagar, não é isso? Sim. E é a própria natureza que acaba equilibrando tudo isso. Além das bacias de água, a gente tem a própria manutenção de área natural. Se a gente parar de concretar tudo, de cimentar tudo, de colocar paralelopípedo em tudo, já melhora muito. Se a gente começar a manter ou recompor, a mata ciliar, as vegetações das margens dos corpos hídricos, também é um bom caminho. Porque não adianta o grande gargalo, construir a cidade, quando a gente para para pensar em construir a cidade ou expandir a cidade, automaticamente nosso pensamento se remete a concretar. É progresso, é construir um condomínio lindo, com lotes imensos, casas caríssimas, mas com quase pouco verde. Quase área, pequenas áreas naturais. Aí não dá. Falta olhar para a natureza. Falta. Muito, muito. É, realmente, tudo que a senhora traz no sentido das matas ciliares dá um certo dó. Quando você passa pelo rio Parnaíba, principalmente ali no centro da cidade, na altura do Troca-Troca, que você vê tudo em cimentado, tudo concretado, é uma coisa terrível aquilo ali. Você vê até do lado do Maranhão uma certa mata, coisa pouca, mas você ainda consegue observar. É algo que precisa ser revisto, né? Assim, a gente tem que olhar de forma diferente para o que é nosso, para a nossa natureza. É, eu costumo falar para os meus alunos, árvore é tudo. Agora, esses dias, eu estava chegando na minha academia e eu acabei fazendo uma... Com o... Por quê? Porque no sol, nessa cidade, porque é conforto térmico, vem de onde? Vem das nossas árvores. Cortaram tudo, quebraram tudo, a copa, a árvore ficou morta. Então, eu estou falando de conforto térmico, do que aquilo ali traz para a gente, do benefício que aquilo traz para a gente. E em se tratando de matas ciliar, de recomposição de área de vegetação, as margens do rio, ou de corpos hídricos e riachos e lagoas, não é para se viver, não é para se concretar, não é para se construir moradia, não é para se construir casa. É para se manter intacto. Preservar. Preservar. E para o nosso bem. É voltar a ser cidade verde, né? É um sonho. Saiba, foi um prazer, infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso programa, mas foi maravilhoso, uma verdadeira aula. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigado mesmo e obrigado você, que acompanha sempre o nosso programa. A gente fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Assembleia, canal 17.1. Nosso encontro acontece sempre de segunda à quinta-feira, às 2h30 da tarde, para rever essas e outras edições do Palavra Aberta. Basta você acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e também mandar a sua sugestão de pauta pelo nosso WhatsApp. Eu sempre conto com a sua audiência. Tchau, tchau. Até o próximo Palavra Aberta. Muit.